Oi, eu sou a doutora Fernanda Cortes, eu sou médica, trabalho com a parte de nutrologia e ortomolecular e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a colina, o que que é, qual a função dela no organismo, enfim. Colina é uma das vitaminas do complexo B, mais especificamente a B9 e ela tem diversas funções no nosso organismo. Uma delas é a função no fígado, ela ajuda em paciente que está em processo de estetose hepática, que é a gordura no fígado, ela ajuda no tratamento, ajuda a limpar o fígado dessas gorduras, ajuda na detoxificação do fígado, então ela é super importante, mas hoje eu vim falar mais especificamente sobre uma outra função também tão importante que ela tem no nosso organismo, que é a formação de acetilcolina. Acetilcolina é um um neurotransmissor que age na nossa memória e cognição. Agora com essa fase de isolamento, Covid, a gente tá com mais tendência a ter ansiedade, ter depressão, tá todo mundo fechado, então dificulta um pouco a formação desses neurotransmissores. Tem muita gente reclamando também de perda de memória pós-Covid, que tá mais esquecido, mais cansado, com muito mais ansiedade, então a suplementação dessa vitamina, ela é muito importante. Na formação da acetilcolina, a gente tem uma resposta da memória muito melhor, resposta da concentração, da cognição, do foco. Pra quem tá em processo de aprendizado, ela é super importante, ajuda também a baixar um pouco a ansiedade, a gente se manter mais calmo. Mamães gestantes, é super importante pra gestante, ela ajuda também na formação do cérebro do bebê e a gente sabe o que a gente faz um pouquinho antes da gestação, uns três meses, e durante a gestação vai impactar no resto da vida dessa criança. Então é super importante a suplementação. Linhaça, farelo de aveia, derivado de leite, carne e ovo são boas fontes de colina. Então não deixem de suplementar aí essa vitamina tão importante pra memória e pra concentração. Espero que tenha esclarecido todas as dúvidas e se cuidem. Muito obrigada. E aí 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 E aí